Eu vim aqui pra te ver, pra saber da sua saúde Meu cavalo dançou na ladeira, eu vim aqui pra te ver, pra te ver Eu vim aqui pra te ver, pra saber da sua saúde Meu cavalo dançou na ladeira, eu vim aqui pra te ver, pra te ver Eu vim aqui pra te ver, pra saber da sua saúde Meu cavalo dançou na ladeira, eu vim aqui pra te ver, pra te ver Eu vim aqui pra te ver, pra te ver, pra te ver, pra te ver Meu cavalo dançou na ladeira, eu vim aqui pra te ver, pra te ver, pra te ver Amém. 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 Amém.